Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Miriam Rocha e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao meu canal. Eu estou aqui diretamente da minha penteadeira. Vou mostrar pra vocês como eu fiz alguns organizadores de maquiagem. E esse vídeo, gente, foi sugestão de uma amiga lá do Instagram. Ela me pediu, né, pra estar fazendo vídeo de organizadores de maquiagem. Eu achei que ficou super legal e eu espero muito que vocês gostem. Então, se vocês gostarem desse vídeo, não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. E também não deixe de me seguir lá no Instagram, tá bom? Então, chega de falar e vem comigo. Eu peguei essa embalagem aí que veio com açaí. Aí, em seguida, eu pintei com essa tinta branca PVA. Aí, ficou dessa forma. Aí, depois eu vim com esses cílios postiços e colei com a própria cola dos cílios mesmo. Se vocês quiserem, podem estar colando com cola instantânea. E olha como fica fofo. Muito lindinho, né, gente? Agora, esse porta-batons. Eu peguei esse papel paraná e recortei nas medidas de 21,3 cm por 11,7 cm. Aí, as laterais eu cortei com a altura de 2,5 cm. Aí, eu colei com cola quente mesmo as laterais. Aí, depois, gente, eu vim com essas partes aí internas e aí eu vim colando com cola quente mesmo. Essa medida aí de dentro depende muito, né? Eu medi mais ou menos a largura do maior batom que eu tenho, né? Do batom mais larguinho que eu tenho aqui em casa. Aí, vocês podem estar olhando o tamanho do batom de vocês e podem estar medindo. Eu deixei um espaço maior, né? Porque sempre tem um batom mais larguinho. Aí, ficou dessa forma aí, ó. Eu encaixei tudinho e depois pintei com tinta branca. Agora aí, é o nosso porta... pode ser porta blush. Eu fiz a mesma coisa. As medidas são 21,3 cm por 8,8 cm. Colei tudo com cola quente também. Pintei de branco e ficou assim, olha. Agora, o nosso porta paletas. As medidas são 21,3 cm por 18,5 cm. E a altura é a mesma pra todos, né? 2,5 cm. Colei tudo com cola quente. As partes internas também. Tudo coladinho com cola quente. Depois, eu pintei com tinta branca. E ficou desse jeito. Bom, gente. Vou mostrar pra vocês como ficou a minha organização aqui. Esse porta pincéis, eu já tinha feito. Inclusive, tem um videozinho lá no Instagram mostrando como eu fiz. Eu fiz de biscuit, utilizei uma lata. Aí, eu uso ele como porta pincéis. É... tem até um rímel aqui. Vou colocar aqui. Aí, esse aqui, que foi o que eu fiz, eu tô usando ele como um porta base, tá vendo? Tô colocando base. Coloquei um rímel aqui. Base. Base. E aí, aqui ficou o porta batons. Eu fiz ele mais larguinho, porque tem os batons que são maiores, né? Mais largos. E outros que são menores. Então, eu fiz larguinho pra poder encaixar todos os batons. Aqui, ó. Aí, esse aqui é um porta, pó compacto, blush. Aqui tem um pó, aqui tem blush. Aqui tem um pó. É... Aqui tem um iluminador. Aí, esse aqui é pra estar colocando essas maquiagens assim, tá vendo? Redondinha, com esse formato aqui. E essa aqui, gente, foi um porta paletas. Aí, eu coloquei as minhas paletas aqui, é iluminador. Eu só tenho essas aqui. E aí, eu coloquei as minhas paletas, né? Eu medi mais ou menos o tamanho da maior que eu tinha. Aí, vocês podem fazer medindo, né? O tamanho da paleta que vocês têm aí, da maior. A maior é essa. Eu fiz com uma sobrinha aqui ao redor. E aí, ficou desse jeito. Eu achei que deixou minha penteadeira muito organizada. Ficou muito clean, né? Porque eu fiz branquinho também. E eu gostei bastante do resultado.